Sérgio Moro aceita convite de Jair Bolsonaro para ser ministro da Justiça e Segurança Pública. E diz que a prioridade será o combate à corrupção e ao crime organizado. Sempre com respeito à Constituição, às leis e direitos fundamentais. Juiz comandará a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União. Presidente eleito diz que o futuro ministro terá liberdade total. Eu concordei com 100% do que ele propôs, né? Juíza substituta, assume a operação Lava Jato e vai conduzir o próximo depoimento do ex-presidente Lula. O futuro presidente diz que vai rever o plano de... Cerca de 150 passageiros foram feitos reféns durante nove horas por piratas que atacaram um navio no rio Tajapuru, na região da ilha do Marajó, no Pará. Oito tripulantes e quatro passageiros tiveram ferimentos leves. Próxima. O navio... Uma jovem se atirou do terceiro andar do prédio onde mora para escapar das agressões do namorado em Mogi das Cruzes, na grande cidade de São Paulo. Câmeras do condomínio gravaram o momento da queda. A seguir, a previsão do tempo para o feriadão em todo o país. Polícia de São Paulo fecha bingo que funcionava em buffet infantil. Você vê aí a cotação do dólar que baixou. Agora está cotado a... 3 reais e 69 centavos. A gente volta já já. SBT Brasil. Oferecimento. Crédito Caixa. O Ministério Público e a Polícia Civil de São Paulo descobriram um plano para resgatar da penitenciária de Presidente Wenceslau, no interior de São Paulo, o chefe da organização criminosa que atua dentro e fora dos presídios. A facção contratou mercenários do Oriente Médio, da África e até das Farc, na Colômbia. O plano teria custado 100 milhões de reais. A reportagem é de Thaís Nunes. Câmeras de Segurança em São Paulo. A Secretaria da Segurança Pública informou que mantém o reforço policial em Presidente Wenceslau e conta também com o apoio do Exército. Questionado sobre a transferência dos 14 detentos para presídios federais, o governo não respondeu. Pânico e correria nas ruas de Porto Velho, em Rondônia. Um homem teve um surto, saiu pelas ruas esfaqueando os pedestres. Uma mulher morreu e outras 10 pessoas ficaram feridas. O principal suspeito de ter matado o jogador Daniel do São Paulo foi preso hoje em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Como é que ele tira a vida de alguém? Mais uma professora foi agredida em uma escola pública em Porto Alegre. Este foi o segundo caso em uma semana na cidade. E vamos a outras notícias pelo Brasil. Que foram liberados. Ao final de uma conversa de 40 minutos com Jair Bolsonaro, o juiz Sérgio Moro aceitou o convite para assumir o Ministério da Justiça, que deve absorver vários órgãos e se tornar uma super pasta. O presidente eleito disse que vai dar liberdade total ao juiz que comandou a Operação Lava Jato em Curitiba. Sérgio Moro chegou com a escolta da polícia federal. Políticos, ministros e integrantes do Supremo Tribunal Federal comentaram a indicação de Sérgio Moro para a super pasta da Justiça no novo governo. Sérgio Moro terá que abandonar a magistratura para assumir o Ministério. E a Operação Lava Jato terá, após quatro anos, um novo comando na Justiça Federal do Paraná. O anúncio do nome de Sérgio Moro para o Ministério da Justiça repercutiu também na imprensa internacional. Mais de um milhão e oitocentos mil veículos deverão deixar São Paulo a partir de hoje, véspera do feriado de finados. O helicóptero do SBT sobrevoa a rodovia Castelo Branco na saída da capital paulista. A própria Comebol, ao anunciar a super decisão, faz a ressalva de que um dos finalistas ainda pode mudar. Uma boa noite para você. Boa noite, Brasil. Tchau. Mais uma mulher está internada no Rio de Janeiro, depois de passar por um procedimento estético nos glúteos. A polícia está à procura da suposta massoterapeuta que realizou... A Polícia Federal começou hoje a apurar denúncias de que uma organização criminosa estaria atrapalhando as investigações sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. O novo inquérito foi pedido pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, com base em depoimentos colhidos nos últimos dias. Segundo o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, duas testemunhas teriam revelado o envolvimento de agentes públicos e também de milicianos na tentativa de acobertar os mandantes do crime. Apesar da entrada da Polícia Federal no caso, a investigação sobre o assassinato continua nas mãos da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio de Janeiro. O crime aconteceu em março deste ano. Funcionários do Google protestaram hoje em vários países contra o abuso sexual e o racismo. O que provocou a queda. E a final da Copa Libertadores será disputada por dois times argentinos, Raquel, pela primeira vez na história. Quem diria? O River Plate vai enfrentar o Boca Juniors, que eliminou o Palmeiras ontem. Uma boa noite para você. Boa noite, Brasil. Tchau. Tchau. Tchau.